Fala galera, saudações mais uma vez do canal. Pessoal, dando continuidade a nossas vídeo-aulas de dicas tutoriais. 2024, mas muita gente ainda tem dúvida. Eu gostaria de fazer um upgrade de memória RAM. Na minha configuração, eu tenho um, dois, três pentes. Eu quero saber quanto a minha placa-mãe suporta, o que eu posso fazer ou não. Dica para você conseguir descobrir todas as informações de um modo muito simples, rápido e fácil. Vamos lá, o primeiro passo é o seguinte, vamos saber o que você tem instalado e quantos slots ele está ocupando. Muito simples, vamos lá, clica o direito, gerenciador de tarefas, certo. Você vai clicar aqui em desempenho e vai clicar em memória. Deixa clicar no memória, deixa eu abrir para ficar mais fácil. Aqui o que ele está me falando, eu tenho 16 GB instalados aqui em cima. Esses 16 GB estão ocupando quantos slots? 1 de 2, então o que eu sei? Que a minha placa-mãe tem 2 slots, um está ocupado com 16 GB. Poxa, quanto será que eu consigo colocar a mais? 1 de 8, 1 de 4, não sei, quero descobrir. Vamos lá, muito simples. Vamos aqui na lupinha, informações do sistema. Vamos clicar em abrir, certo. E aqui, exumo do sistema, vamos saber qual que é o modelo da sua placa-mãe. A minha é essa aqui, a 320 MTX, certo. E eu vou clicar e vou copiar esse modelo, tá. Vamos dar uma olhada no site do fabricante, certo. Vou deixar aqui só o baseboard mesmo, vou tirar o produto que não tem problema, certo. Primeira opção, eu já sei que ela é uma ASRock, certo. Então eu descobri o site do fabricante. Vamos dar uma clicada para saber quanto ela suporta. Só reforçando, ela tem 2 slots e um está ocupado com 16. Nesse segundo, eu consigo colocar quanto? Vamos lá, ó. Vou rolar aqui para baixo, especificações. E vou vir aqui em memória, ó. Aqui ele vai te falar informações bem interessantes, tá. Qual o clock máximo, por exemplo, eu estou com o clock aqui de 133, certo. Ele suporta até o 3200, tá, ó. Bem interessante. E aqui o que a gente quer saber, ó. 32 GB. Então o que eu posso fazer? colocar mais um Paint de 32, mais um Paint de 16 na minha configuração, fechando esse 32, tá bom? Então, isso funciona com basicamente qualquer computador, qualquer configuração, tá bom pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus.